E é esse, vamos lá galera, o campeão da quarta capa do circuito brasileiro, o campeão da quarta capa do circuito brasileiro, o campeão das abastas, é da Bahia, é da Orcebe, Viva Arno do Resto! E em segundo lugar, o campeão do campeão do Rio Grande do Sul, Alexandre Sim! Vai, é o terceiro, é o terceiro aí galera, essa é a chegada, é Rodrigo Rico e Luca Piloto, é Brasília, é Bahia, atenção na chegada, atenção na chegada, Olha a chegada, olha a chegada, olha a chegada, cadê a torcida que ficou mais galera? Olha a chegada, e desceu no final, ele ficou com a perna, ele ficou com a perna, Vamos lá galera, nossa salva de volta! Uhul! O Gabi Loto e o terceiro!